Me fudiii Tudo bem pai, vamos subir essas escadas Tem mais algum desses seus truques da manga? Neste exato momento, não Ótimo Ótimo Ainda bem, até um outro dia Ah merda, estão aqui em cima também Os caras estão em todo lugar Vamos pegá-los Estamos quase chegando Opa Autoditorio lá no fundo Na boa da cara Morto Ei, precisamos de ajuda Ei, precisamos de ajuda Sumiu Sumiu Ah, ele ajoelhou Ah, o outro vai levantar ele Não tem visão Ai gente Mata o cara ali Pera ai Só na cabecinha Quer ajudar não? Acho que dessa vez ele morreu de morte morrida Tá ai Tem um sniper aqui Ah velho Ainda bem que eu não estou lá Ah velho Ah velho Ainda bem que eu não estou lá Beleza É bem que eu estou lá É bem que eu estevei Os saintes não estão atrás do Zang Quem está atrás dele é o fantasma de sempre É o fantasma do meu pôster, padrão Isso é isso que você está falando Como eu estou lá Não estou lá O fantasma do meu pôster Ah velho, esse espinho mano, Marcos me ajuda, eu vou ser engolido Obrigado É o estalo do predador, bicho Não dá velho, esse spin ele é MVP, mano Ah, eu tô meio assentado a mortal, né velho, ele nunca me deu assentado a mortal antes Puta merda velho, esse bicho é muito chato de matar velho, só demora até Saudades de martelo Ah merda, estão aqui em cima também? Não por muito tempo, vamos pegá-los Já fui já Vai pai, você é da frente? Parabéns Ei, ele está aqui na palavra 4 Vem com o caldo aqui O que é isso? O cara ficou todo exposto e não resistiu Arpa de torque se aproxima Tira Ah, eu achei que por ele não ter acertado ele ia funcionar Ei, precisamos de ajuda Ah, o problema é de vocês Todo dia isso Ei, tem um esmater aqui Pega Só na barriguinha Eu saquei minhas lancer depois Mas tudo bem AEEE Cadê a lancer? 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 Fam�elu O Senhor Famimentos Bぐst Histórias burra Ah, caraca velho, que bicho chato velho Cara, é o bicho mais chato desse jogo Estamos finalmente chegando ao topo dessa coisa E aí descobrimos o que estamos enfrentando É, algo do tipo Jesus, ajuda aqui Ajuda o maluco que está doente Olha, esse vídeo do Bambam Ele devia ser preservado Como patrimônio público É maravilhoso Imagina o peso do equipamento completo de um Gears Pesadão Me arrisco dizer que não Provavelmente não Uma coisa que aprendi com os locustes Só porque não os vê não significa que não estejam por perto Vamos até o topo dessa coisa Daqui a pouco eles aparecem aí na nossa frente Para variar Tipo do nada Caralho, locustes saiu do vaso Vamos cadeira, você vai comigo Me proteja a cadeira Me proteja a cadeira Pedra aí para 2010 Chair Mode Activated Calmente, acho que essa aqui vai nos levar até o topo Vamos Puts, cadeira Acho que encontrou que é uma complicação Acho que é aqui que a gente A cadeira me deixou Ah, acho que ela já subiu Então tudo bem Sua cadeira já subiu, tudo bem Lá vem tempestade Não olhe para baixo Não vou Sério, não olhe para baixo Então para de falar Então na verdade você está querendo que eu olhe para baixo? Ah, deixamos o poque lá Rai na escada Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Fala também gente Puta que pariu Só para deixar eles no vácuo Vamos descer até lá Tem outro jeito de fazer isso Quer dizer chamar por socorro? Ela não pode esperar Aí Se a gente não parar essas coisas Todo mundo num raio de mil quilômetros vai morrer Não só sua mãe Quase todo mundo com quem eu me importo já morreu Você lembra? É, eu lembro Ah, não acredito que estou dizendo isso mas Pai, tem como ligar para ele? Aqui não Acha que dá para ligar dali? Hummm Pode dar certo Então vamos andar Manda um zap Manda um zap Se seu amigo não puder ajudar eu vou voltar Sozinha se for preciso Se ele não puder ajudar Nós estaremos aqui conosco Quem que ele vai chamar mano? O Arnold? T-800? Terminador do futuro? O Rambo? Quem que ele vai chamar? O Cole virou presidente Não, virou prefeito Sei lá O Bear Sei lá o que que ele está fazendo da vida Não vai chegar eu Beleza Ah, fala sério Temos que apostar corrida como a tempestade Para atravessarmos a redonda rápido e escapamos do tornado Vamos passar daqui Vamos, precisamos continuar Vamos, precisamos continuar Por aqui Isso é ruim Tipo, muito, muito ruim Tem algo estranho Podemos avançar de cabeça em cabeça Cuidado Drone Cuidado Drone Pena 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 Mais inimigos Tá vendo? Mas que tá ali ó Perigo Eita Acho que o perigo foi embora Ali, saiam Caralho, tem dois deles Tens que tá ficando mais forte Cai! Siga em frente De que jeito vou seguir em frente? Siga em frente Não podem barulhar Isso tem que ir ao nome da batida do cavalo Cuidado 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 Tá legal, bora de dia Pode suprimir a montagem dela Ele morreu Peguei Agora é meu Peraí Peraí O cara tá vivo ainda Lançando granada de fragmentação Vamos aí E agora A cabeça e a empresa Por onde agora? Isso aqui é a Lancer Vamos, aqui embaixo Vixe, vixe Vixe O suor não param de vir É, e a tempestade de vento tá piorando Acho melhor a gente dar um tempo Não dá, não sabemos quanto a tempestade vai durar Previsão do tempo, por favor Nos diga quanto tempo a tempestade vai durar Zangando o peito da X1 de Lancer Pra que, você pode dar bala Ah, caramba Nossa Como é que a porta de metal voa ele não Proteja Chuve Ah não Fudeu, tá bom a missão E agora tem drones aqui Matar eles Bom plano Sapatos magnéticos Duvido Lançando granada de fragmentação Boa Acho que acertou Tá limpo E agora? Agora atravessamos Finalmente pegar uma granada Estou muito feliz agora Bem nunca granada Espera, tem uma torreta Opa Ele se enterrou, não consigo acertar Alguma sugestão? O cara fez um bunker Ei! E aquela coisa? O que a gente faz com isso? O que que é pra fazer com isso exatamente? Aqui Ei! Dá uma força aqui! O tanque velho O que que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Essa silvice está inativa há anos É, pois é Vale a tentativa Espero que as bombas dessa coisa ainda funcionem Certo? Vamos ver o que ele pode fazer Eu sei lá velho Beleza Poder da matemática aqui Cadê tu posei potenusa? Dinope Temos que destruir a torreta Que jeito? De que jeito? Vai de uma bomba Use o vento Estou usando, não está fácil Calma Calma E mais uma vez Está quebrando a torre antes velho é a 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 E vamos, vamos destruir aquela torreta Aí é foda Repare-te, lança as bombas em direção à torreta O que eu tô fazendo? Grosso, lança as bombas na torreta Mais baixo? Não passa Vamos, vamos destruir aquela torreta Nossa, eu não aguento mais gritar nisso Repare-te, lança as bombas em direção à torreta Ah não, com direita aqui Com direita Com direita Olha lá Com direita, vamos tolir Olha lá Vai tudo Vai tudo Mais uma bomba Eu não passo da torre, velho Eu não passo, cara A mina tá certinho E mais uma vez Aí Vamos nessa Passa Um fracasso Aí E mais uma vez Passou, passou Isso, queima eles É isso aí, você ainda faz um estrago Passou Mais uma Mais uma Vamos lá De novo De novo Tentou que parar Lá vai Lança as bombas contra a torreta Essa torreta tinha que tá caindo faz tempo, velho Mais uma bomba A torreta já era Acho que o estrago foi demais Cuidado Ah, beleza 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 Atenção Mais drones Ótimo Ótimo Da tempestade Pra esses bichos escrotos Cuidado Atirador Opa Abaixei Não contava com essa, amiguinha Atirador 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 Oh Pんだ Foda Que isso Gente Gente Que bicho rápido Tem que ir Opa, opa, eita porra Atenção, tem um ninho Tem, tem a granada, tem a granada, tem a granada Puta, o vento Esquece a granada Como é que o tio não bate o lugar? Como é que o tio não bate o lugar? Que é o jovem do meu tio? Quer que a granada, o próximo ano? Opoio 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 Os Os Dá a carinha, dá a carinha! Como é que você está indo? Eu não sei para que lado ele está. Não tem nada, velho. Eu já fechou eles. Caiu! Põe a carinha, põe a carinha. Põe a carinha, põe a carinha. Põe a carinha aí, velho. Põe a carinha aí, velho. O cara não põe, velho. Nossa, tem dois ali, velho. Põe a carinha aí, velho. Põe a carinha! 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 Ok, próximo ninho! Não, próximo não. Põe a carinha! 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 Cadê? Cadê? Tá louco, bicho. Ok! Quem mais vota pra gente ficar aqui dentro? Eu! Bem aqui! Tá, uma usina de energia sem energia. Que ironia, hein? De novo! É uma merda, mas tecnicamente ainda tem energia. Pode ser porque ainda não há energia aqui. Mais uma placa Opa Munição, ok, obrigado Mais munição, ok, obrigado Afinal, onde estamos indo? Spire Era a base da CGO? Não, é uma cidade Está deserta há décadas Vamos torcer para que aquela torre de rádio ainda funcione Com ou sem energia Ei, vai, olha isso Aquela chave redireciona a alimentação Apertemos então Sei lá para que, mas apertemos Os caras não cansam, mano Tem pausa para beber água, tem pausa para comer Banheiro Não cansa nunca, velho Temos energia e Spire também Agora vamos fazer aquela ligação A guerra é sinistra Esse cara já vai estar aqui dentro também, né Porque a lagosta está em todo lugar O computador é direto do filme do Allen Aqui Alguém não queria que absolutamente nada passasse por aqui Ei, esses transformadores me deram uma ideia Ei, esses transformadores me deram uma ideia Verifique o painel de controle Veja se consegue expor os núcleos Está exposto E aí Atira, foda-se Está sem energia Vamos atirar No núcleo Está sem energia Vamos atirar No núcleo Entendido Vamos ter um bom dia A tempestade ainda não enfraqueceu Com sorte terá passado Até irmos embora daqui Acho que a essa altura já não dá para contar com a sorte Já teve tanta tempestade nesse jogo Que eu ainda não estou entendendo como é que tem gente viva nesse planeta Com essas tempestades aí Marcos, essa é a sua ajuda Como sabe que ele vai ajudar? Lá em casa eu avisei que talvez fosse precisar dele Com certeza está esperando a ligação até hoje Quando não funcionar a energia eu vou atirar no poste Uma hora ou outra a gente vai descobrir, né? Mano, vai funcionar com certeza Se funcionar no jogo, vai funcionar na vida Na verdade é essa É que ninguém quer que você saiba disso Porque senão Você não paga mais conta, tá ligado? Caveirona Cheiro de bosta Cheiro de bosta Cheiro de bosta Meu tio O que levou a minha mãe? Ela está onde deve estar Kate, não dê ouvidos a ele Diga onde minha mãe está Você só chegará a ela se passar por mim Você só chegará a ela se passar por mim Ah, velho Ah, perda Me... 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 Barriga é mole, barriga é mole Barriga é mole Os cristais daquela posição que é explodível Agilhe nas feridas Disparem nas feridas Passa Fala na arma Ok Não adianta Precisamos ferir de outro jeito Velho, os transformadores Passa a minha Passa a minha Passa a ela Podemos abrir os transformadores Mais em cima Ei Os gestos não funcionam contra esses cristais Fiz de fazer então E lá pra cima? Ok A 2-5-1 O transformador está aberto Temos que atingir o núcleo Vai ter que chegar perto primeiro Ah O transformador está aberto Temos que atingir o núcleo Vai ter que chegar perto primeiro Toque a arma Ó G hide Cade Deve estar perto Ok, a Folha daaron Temos que atingir o núcleo Ação Temos que atingir o núcleo Ratedral Ação Atingir Ok Temos que atingir o núcleo Que atingir o núcleo Tô indo, tô indo, tô indo Ai, 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 ai Tô estourando umas espinhas pra ele Ok, não precisa estar em força, agora vamos destruí-lo Oh, merda Cadê a bolha? Cadê a bolha? Tô atirando, velho Agora eu tô do outro lado, infelizão Ah, vai se fuder que você acertou um tiro aqui, velho Me ajuda, pai Tá ali, né? Ok, não... É, mais fora abaixo, o apoio verde Levanta a mãozinha Não, vira por cima Ih, quase Vira mais um pouquinho Vira aí, mano Pô, o bicho não ajuda, né, velho Ó, amigão, você pode virar pro outro lado lá? Obrigado Tem sim, eu tô vendo na perna dele ali O bicho fica virando só pra esse lado aqui, mas eu vou ter que ir lá É triste a vida É, eu vou ter que ir lá Muito obrigado aí pela sua colaboração, viu Obrigado, brumar aqui, recém-nascido Vocês aqui também, viu Muito obrigado por serem 2 mil vezes Alguém ajuda o maluco lá, velho O Lufra tá exposto, hora de atingi-lo O que? O que que tá exposto? Eu achei que tinha ouvido outra coisa Ah, eu adoro dublagem brasileira, vai se fuder Saiam perto do portão Saiam perto do portão Seria muito bom Seria muito bom ter uma integradora dele, mas... Nossa, essa é a maior galera, velho Tô tentando, mas o bicho esconde, velho Fica difícil Cai, cai, cai Marcos, Marcos 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 Estourei aquela bolha ali, mas... Estou ita Deu Se de nada Mais Poder Por que isso uma P видим Bicho Estou Não E Ah Apesar que eu tirei esse cara aqui Beleza hein Isso, acerte terra Isso garoto Ah, ai Me ajuda Pudeu o passado Pudeu 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 Dou certo Dou certo No rabinho Doei muita bala ali na veia Não uma boa Ainda não tocam o braço na frente Não tocam o braço na frente O cara chegou aqui para te colar Me ajuda, eu não quero voltar tudo Fudeu, fudeu, fudeu Nossa, velho Ah, os dois caras estão aqui, mano Ah, os dois caras estão aqui, velho Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu A bicha virou de cola de novo Cara que ódio desse brumaca Vira ai mano, a moral O cara não vira O cara não vira Vou ter que ir lá Ele é muito inteligente Ele é muito inteligente, parabéns Não foi suficiente Nem fudendo Ele é incrível Ele é dotado de capacidade É incrível Viva ai que eu to com o padre Espere que o outro não morre Eu já dei o máximo de voto que eu posso dar Eu já dei o máximo de voto que eu posso dar Eu já dei o máximo de voto que eu posso dar Me ajuda Cara, é difícil fazer esse bolo sozinho É realmente difícil Mas Só faltam duas ainda Puta que velho Essa luta tem uma tortura Ok, agora a gente atira no núcleo Momento, momento Momento, momento Espera aí Pistolinha aqui mais rápido Galera, o povo vermelho acho que a gente atira mais Cadê? Tem um cara ali velho Matamos foda-se? Não Não Sai daqui Agora o cara me mata ali antes da cutscene Não tão rápido Não sei se o orbe São conectado, certo? Em suas colmeias Bom, então Transmite isso Manda o zap Nós vamos resgatar a minha mãe Então vamos queimar a porra toda dessa sua colmeia Tchau 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 Tchau